Primeiro passo, eu vou colocar com a espátula um pouco de farinha aqui em baixo da minha massa. Aqui em cima está bastante grudente. Por isso a gente vai pegar aqui em baixo onde colocamos a farinha e está livre. Vou esticar um pouquinho só e colocar aqui. Pego o outro lado e jogo aqui de volta. A massa já tem uma tensão boa, está firme aqui, umas bolinhas de ar. E agora vou fazer a mesma coisa desse lado, esticar um pouco, colocar para cá. Você pode também dar umas partidinhas para distribuir um pouco melhor o ar. E o último agora, quando gruda é só colocar mais um pouco de farinha em baixo. E vou jogar esse aqui em cima. Agora se eu solto ele vai abrindo, né? Então temos que dar um jeito nisso. Agora até ficou. A ideia é deixar redondo, né? Então eu vou pegar aqui, colocar na metade e segurar com a outra mão. E assim eu faço uma volta. E aqui na última parte eu só jogo para lá. Para ele abrir um pouco. E agora a emenda está embaixo. A ideia é depois abrir no lado que está embaixo agora, né? E eu só vou tensionar agora um pouco ainda. Se você não tiver, também dá para fazer isso com a mão. E agora, como ele está desse jeito, a gente quer colocar na cesta. E aí